...convidando os nossos palestrantes de hoje. Então, eu convido, em primeiro lugar para vir à mesa, Ana Maria Santos da Cruz, que é representante da Conac, e hoje estará na mesa como representante da Conac, na qualidade de representante da Conac, e teremos a honra de ouvi-la. Bem-vindo, Alina. Muito bem. Chamo também Antônio Carlos de Andrade, que também é da Conac. Eu não vi o Antônio Carlos. Não chegou ainda. Então, eu não tinha visto, realmente não vi o Antônio Carlos. Mas eu falei com ele à tarde. Está perdido. Ele se perdeu no campo da PUC. Então, continua a chamada. César Augusto Baldi, que é o assessor do GT Quilombola, Os Povos e Comunidades Racionais, da 6ª Câmara de Condenação e Revisão. E chamo, finalmente, Antônio César Gostinec, que é... Nós temos a honra de ter sido aluno da PUC. Há muito tempo atrás. E, depois disso, ele... E que hoje é juiz federal aqui da nossa região. A ideia, justamente hoje, é uma... Nesse momento, é uma ideia de que a gente faça as manifestações mais técnicas, pontuais, e a respeito da questão, principalmente pelos doutores César e Antônio... César Augusto e Antônio César. Aqui a gente acaba com os dois nomes muito parecidos. O César Augusto Baldi e Antônio César Gostinec. E, depois, nós vamos ouvir a manifestação dos representantes das comunidades quilombolas indicados pela CONAC. E, portanto, então, eu imediatamente passo a palavra ao doutor César Antônio Baldi, que é o nosso primeiro palestrante. Puxa vida. É bom falar primeiro, é ruim, é? Eu acho que é ruim. Principalmente, se o primeiro fosse o professor Marés, era mais complicado ainda, né? Porque daí, praticamente, esgotava o tema. Eu estou bem contente de estar aqui. Não é a primeira vez que eu estou na PUC. Faz muito tempo que eu também não vim à Curitiba. Tenho que agradecer o convite do professor Marés. Está bem alto, né? Se encostar mais, vai ficar mais alto ainda. Agradecer. Está dando o microfone ali. Onde ele está? Era aquele ali mesmo. Agradecer o convite do professor Marés. E também fico bem contente que a universidade faça um evento que tenha participação na mesa das pessoas da comunidade, né? Porque, normalmente, a gente tem mania de fazer eventos acadêmicos e colocar na assistência as comunidades, né? Então, eu louvo a iniciativa da PUC de fazer invertida, né? De fazer aquilo que o Boa Ventura chamaria de processo de extensão às avessas, né? Que a comunidade venha à universidade e ela, também detentora de conhecimentos, estabeleça determinadas pautas políticas, jurídicas e culturais. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente sempre fazer. Bom, a minha participação aqui envolve a questão, obviamente, dos quilombolas envolvendo dois artigos que estão na Constituição, né? A gente só tem dois artigos na Constituição, referindo expressamente os quilombolas, que é o primeiro artigo 58, que foi super referido aqui pelo professor Marés, né? Que diz, aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. E o segundo, é o 215, 216, parágrafo 5º, que diz, ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de remanescências históricas dos antigos quilombos. Só esses dois artigos na Constituição. Por exemplo, em 1988, no período que está completando exatamente 100 anos da abolição da escravatura. Isso não é por acaso, né? De qualquer forma, vocês observem bem, né? Nos dois artigos se fala remanescentes e remanescências, né? Como se fosse uma questão de passado longínquo e, consequentemente, como se não fosse uma questão de presente. Mas isso é uma questão que eu acho que a leitura que eu vou fazer procura, justamente, descolonizar e desmistificar essa situação. Primeiro ponto que eu destaco é que a gente não pode analisar essa questão do artigo 58 nem do 216 sem analisar um processo que ocorre em toda a América Latina. Eu nem falo da questão do reconhecimento dos indígenas e vocês devem saber, provavelmente, pelo professor Marés, da tipologia da professora Raquel Irigoi Farrado, da questão dos ciclos constitucionais, das três fases de ciclo de reconhecimento. Mas, de qualquer forma, a professora Raquel não destaca com suficiência a questão envolvendo as outras comunidades tradicionais. E elas também estão envolvidas nesse processo em várias outras constituições e processos normativos. Por exemplo, a Constituição de Honduras, que é a de 82, não se refere expressamente a comunidades negras. Mas, em 2004, saiu uma lei de propriedade que dá, cito, importância especial para arquipulturas e valores especiais de que se reveste a relação com a terra e reconhece o direito que indígenas e afro-hondurens têm sobre as terras que, tradicionalmente, ocupem e que a lei não proíba. Observe uma redação, até certo ponto, similar com a questão brasileira. Quer dizer, reconhecimento de valores culturais e espirituais e a relação com a terra. A Constituição da Nicarágua, de 87, garante às comunidades da costa atlântica o direito a preservar e desenvolver sua identidade cultural na unidade nacional e as formas próprias de organização social, de administração sobre assuntos locais. Aqui eu tenho reconhecimento explícito da Constituição da Nicarágua, de 87. A Constituição da Colômbia também fala em reconhecimento da diversidade étnica. E também tem uma lei específica, a Lei 7093 e a Lei 397, de 97, que fala da questão das terras negras. De qualquer forma, a Corte Colombiana, independentemente da existência das duas legislações, é a Corte que mais desenvolveu o reconhecimento da diversidade étnica em toda a América Latina, pelo menos no meu entendimento. Basta ver que a Corte Colombiana, por exemplo, tem julgados envolvendo ciganos, o que é quase raro em quase toda a América Latina. Aliás, uma das brigas que a gente faz lá no MP, a gente tem os indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, a gente vai esquecendo os outros grupos. E a gente tem que começar a trabalhar os demais grupos, sobre pena de a gente criar um segundo processo de subalternização dentro dos subalternos. Então, por exemplo, a Colômbia, por exemplo, reconhece as línguas nativas, além das indígenas, a românea, dos ciganos, as línguas crioulas faladas pelos afrodescendentes, e a língua falada pela comunidade Raissal, que é uma comunidade das ilhas San Andrés e Providência, que tem uma cultura distinta. A Constituição de 98, é só para dar mais um panorama geral, por quê? Porque eu estou tentando inserir essa discussão dos quilombolas dentro do processo da América Latina, que eu acho que a gente não pode desvincular. A Constituição de 98 já assegurava aos povos negros ou afro-equatorianos os mesmos direitos que aos indígenas, em 98. Vocês devem estar sabendo que o processo do Equador tem uma Constituição nova em 2008, que altera e trabalha diversas outras questões dentro de um patamar de interculturalidade, de multinacionalidade, e que asseguram um elenco razoavelmente grande de direitos tanto para indígenas quanto para comunidades afrodescendentes. Então, por exemplo, no artigo 57, o texto constitucional atual reconhece aos indígenas, aos povos afro-equatorianos, às comunas e ao povo montúbio, não serem objeto de racismo ou forma de discriminação étnica ou cultural, conservação da propriedade imprescritível de terras comunitárias, participação no uso fruto, uso, administração e conservação dos recursos renováveis, consulta prévia, livre e informada de caráter obrigatório, participação na definição de políticas públicas concernentes a essas comunidades, e a consulta antes da adoção de medida legislativa que possa afetar qualquer de seus direitos coletivos. Quer dizer, eu tenho um patamar razoavelmente amplo de atribuições, de reconhecimento de direitos e mais do que isso. No caso específico da Constituição do Equador, a Constituição do Equador equipara, especificamente, Constituição, leis, pactos, convênios, declarações e demais instrumentos de direito internacional. Observe bem, reconhece um patamar constitucional não somente tratados, mas também declarações e qualquer outro instrumento internacional. Então, consequentemente, a própria declaração dos direitos dos povos indígenas da ONU está internalizada com o patamar constitucional. Além disso, a Constituição boliviana no artigo 32, aprovada em 2009 por referendo, diz o seguinte, o povo afro-boliviano goza, em tudo que corresponda, dos direitos econômicos, sociais, políticos e culturais já reconhecidos para as nações e povos indígenas originários campesinos. E lá no artigo 30 e 31, eles se enumeram 18 direitos específicos. O que eu tenho aqui? Eu tenho pelo menos 5 constituições ou legislações que já estabelecem um reconhecimento para essas comunidades e, simultaneamente, reconhecem essa questão de propriedade coletiva, de comunidades que estão relacionadas a uma questão de escravidão anterior e reconhecimento, fundamentalmente, da questão da propriedade. A Nicarágua, por exemplo, de forma explícita, num decreto de 2010, ao adotar a Convenção MENOV, que vocês devem ter ouvido várias vezes da Convenção MENOV, porque a Convenção MENOV é que disciplina boa parte das questões envolvendo direitos indígenas e povos tribais, é essa a expressão. Eu utilizo, ao invés de povos tribais, eu utilizo sempre povos tradicionais, numa acepção que eu vou dar depois um pouquinho diferente. A Nicarágua expressamente diz assim, são aplicáveis à Convenção MENOV, não só aos indígenas, mas também aos povos e comunidades afrodescendentes garífonas e crioulos do país. Então, já de forma explícita, no mesmo momento que internaliza a Convenção MENOV, ela já define, para não deixar dúvida alguma, quais são os povos que ela também já reconhece de cara, que não impede que outros também sejam reconhecidos. De qualquer forma, além disso, além dessas Constituições, eu destacaria um movimento grande dentro da Corte Internacional. Nós temos pelo menos três julgados importantes, o mais importante, ao meu ver, o caso Saramaca de 2007, reconhecendo para a comunidade negra do Suriname, vários direitos. o Saramaca, a comunidade lá do Suriname, foram reconhecidas essas características culturais, econômicas e sociais distintas da comunidade nacional, foi reconhecido o direito desses povos ao uso e gozo de sua propriedade comunal. Mais interessante ainda, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela fala de reconhecimento de direitos de propriedade. A Corte Interamericana entendeu que esse direito de propriedade do artigo 21 tinha que ser entendido lá do senso, não só a propriedade privada tradicional, mas também a propriedade coletiva, comunitária e outras formas de comunidade, de propriedade. E com isso, consequentemente, abrangeu indígenas e outras populações. O mais interessante ainda, nesse caso do Saramaca, e logo em seguida já passou o caso do Brasil, é que, nesse caso específico, o Suriname sequer tinha aceitado a Convenção 69. E mesmo assim, a Corte Interamericana entendeu que se aplicava, por analogia, a questão do artigo 21 da Convenção 69, da Convenção Americana dos Direitos Humanos, e com isso ele tinha se obrigado a estabelecer formas de defesa das comunidades afrodescendentes. Porque daí ele fez uma leitura do artigo 21, que fala do direito de propriedade, com o artigo 25, que diz que tem que estabelecer os meios de defesa dos direitos. E isso é uma questão que a gente também poderia, e aqui eu provoco o pessoal do TR de Direitos e outros movimentos aí, que a gente tem que começar a trabalhar mais a questão do artigo 25 da Convenção, e verificar se, eventualmente, essa questão das possessórias é o meio mais adequado e legítimo para a gente ficar trabalhando questões indígenas e essas questões de direitos quilombolas e populações tradicionais. Talvez a gente tenha que forçar o legislador a criar outras formas de tutela desses direitos ou o próprio judiciário estabelecer na omissão dessa questão. Então eu acho que a gente tem que começar a trabalhar um pouquinho o artigo 25, que a gente está deixando meio de lado. E eu acho que o Saramaca, o caso Saramaca, já deixou aberta essa portinha que a gente pode utilizar. A gente tem deixado meio de mão o artigo 25. Então o que eu insiro? O primeiro ponto que eu estabeleço é justamente isso, né? Essa questão do artigo 58 e 216 está dentro de um processo de conformação constitucional, de reconhecimento da diversidade, com alguns problemas, é verdade, mas de qualquer forma está dentro de um processo de reconhecimento da diversidade cultural que está presente em outros textos constitucionais da América Latina. Passa, então, a questão do nosso conceito de quilombo, né? Primeira observação que a gente vai fazer, se faz a leitura diretamente lá do artigo 58, vai pensar, não, quilombo é pelo lá do tempo da escravidão. E efetivamente, o primeiro decreto, antes do 4887, citava a necessidade de permanência na Terra por mais de 100 anos. Observe bem, permanência na Terra por mais de 100 anos, então não precisava estar sequer assegurando, e depois eu falo isso de novo aqui, não precisava nem estar assegurando esse direito, né? Porque eu já teria o uso campeão que é muito mais simples, né? Não precisa aos 100 anos, né? Então é tipo de um reconhecimento para dizer que não estava reconhecendo, né? Tem um conselho, eu estou... em 1740 tem um regramento que diz, quilombo é habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que tenham ranchos levantados e que não se achem pilões nele. Isso está citado amplamente pelo Alfredo Wagner em quase todos os textos dele, e ali se dá o conceito colonial, né? Esse conceito colonial fala em fuga, escravos fugidos, uma quantidade mínima, né? Como se fosse uma formação de quadrilha, né? Porque são pelo menos cinco, né? Uma localização sempre marcada pelo isolamento, um rancho, quer dizer, uma moradia, e ao mesmo tempo uma necessidade de autossuficiência. Olha, esse conceito é de 1740, né? A gente queria aplicar esse conceito de 1740 para a Constituição de 1988 é, como diz o Alfredo Wagner, né? Frigorificar, né? É congelar as relações humanas como se elas estivessem mantidas no tempo, lá em 200 anos. E como se a gente trabalhasse também com um conceito de cultura absolutamente estática, né? Que não altera, porque se fosse por isso, né? A gente também estaria defendendo a escravidão, estaria defendendo, né? Até pouco tempo a gente estava defendendo o trabalho doméstico como trabalho sem condições, né? E por aí vai, né? Tem várias situações que a gente tem. Eu cito no texto aqui, que eu depois vou deixar com o professor Marés, que é uma versão atualizada de um texto meu já de 2009. Eu cito o Perdigão Malheiros e o próprio Perdigão Malheiros, em 1867, já destacava que nem sempre os quilombos estavam localizados longe das comunidades, às vezes eles estavam justamente próximos dos pós-voados para poderem prover suas necessidades, ainda que por meio do latrocínio, ainda que por meio de negociações complexas, né? Os estudos mais recentes do João José Reis e do Flávio Gomes destacam, por exemplo, que essa interação entre quilombos sem exala, às vezes, era muito mais complexa, né? Tinha casas, por exemplo, que cita, o Flávio Santos Gomes cita no livro aquele A Hidre e os Pântanos, né? Cita justamente isso. Ele diz que, às vezes, os grupos de escravos se aquilombavam dentro da terra dos senhores, não para se tornar fugidios, né? Mas para estabelecer um outro, não uma completa liberdade, mas uma outra forma de escravidão, né? Como se... para fazer um jogo assim, né? Uma outra forma de escravidão é possível, né? Para fazer o jogo do Fórum Social Mundial, né? Como se fizesse assim, não consigo romper com a escravidão, mas eu posso negociar determinadas condições. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse processo que é, primeiro, bem mais complexo, né? É um processo que não está envolvendo só a questão de um processo de comunidades que são longe. Às vezes, elas estão dentro da própria fazenda. O Alfredo Wagner cita lá no processo do Maranhão, por exemplo, que os senhores de escravos entram em decadência e, com isso, eles também têm que negociar com os escravos a manutenção. Se vocês olhem o processo lá no Rio Grande do Sul, vocês vão ver aqui o processo pós-escravidão. Os ex-escravos exercem as mesmas funções como trabalhos domésticos depois dentro das fazendas. Quer dizer, eu tenho um processo muito mais complicado e isso os historiadores têm feito um trabalho bem bom e bem interessante. Então, consequentemente, a gente tem que tirar essa ideia de um processo congelado do quilombo, né? Esse é um ponto. Outro ponto é que eu não posso desassociar esse processo dos quilombos sem ter em conta a Lei de Terras de 1850. A Lei de Terras de 1850 é antes do processo da abolição da escravatura. E o que ela estabelece? Ela estabelece a aquisição de terras como mercadoria, por compra e venda. Quando eu estabeleço que ela só pode ser comprada, que ela só pode ser comprada, eu excluo já de antemão duas categorias, né? Os indígenas e, consequentemente, os negros, que não vão ter dinheiro porque são escravos. Consequentemente, eu já tenho, ainda que as pessoas passem dizendo o tempo todo que a gente não tem uma legislação racial, eu tenho um caso típico, né? Uma ação afirmativa branca ou uma legislação racial que é direcionada com discriminação indireta e que elege quem é que não entra, quem é que não pode adquirir terra. E essa lei de terras vem junto com a lei Eusébio de Queiroz, quer dizer, a proibição do tráfico negreiro está junto com a questão da lei de terras. Então, são dois processos que a gente tem que associar. A gente não pode esquecer que eles estão vinculados nesse momento histórico. E, consequentemente, é nesse processo que vão se formar essas comunidades que a gente verifica a partir da década de 50 como terras de índios, terras de negros, terras de pretos, terras de santos, conforme a terra de herança, conforme elas foram adquiridas. Se vocês pegam processos tipo maior da telha ou invernada dos negros, vocês vão ver que elas foram, ou alcântara e outros processos, tem a questão, elas foram doadas pelo senhor de escravos e sem título, sem papel, ou de boca. Ou elas foram doadas para a ordem religiosa. Ou elas foram doadas para Santo Antônio, para Santa Tereza. E por aí vai. Quer dizer, eu tenho todos esses processos de aquisição de propriedade que são fora do patamar usual e que ficaram à margem da própria legislação. E, consequentemente, eu não tenho registros públicos, eu não tenho uma série de situações. Dentro de um processo que está associado à lei de terra de 1850 e o tráfico de escravos da lei Eusébio de Queiroz, eu tenho esse movimento que também não pode ser esquecido antes do período da República, que é um momento que estão acontecendo revoltas negras pela América Latina. Então, eu tenho medo do Haiti, que é a revolta negra, que os negros proclamam a independência, e isso é um pânico social razoavelmente forte dentro dessa, que permeia bastante essa legislação. Ao mesmo tempo, só para denotar o caráter racial dessa legislação que a gente volta e me esquece, lá no Diretório Combalino de 1758, se diz assim, os índios, até 1758, os índios recebiam a denominação de negros, a partir de então fica proibido. Mas por que que fica proibido? Porque negro tem o estigma de ser aquele que tem o atributo da vileza, da infâmia, da desenorra, da vilania. Então, até então, a gente associava com esse nome de negros, tanto indígenas quanto os negros mesmo escravos. Então, vocês observam, o que eu estou procurando salientar? É justamente esse caráter racial que permeia toda essa legislação, independente da gente reconhecer ou não. E independente da gente imaginar que a gente não tenha tido processo de apartagem e situações de discriminação racial por meio da legislação. Eu lembro sempre até um outro decreto do tempo do Vargas, de 1945, que diz que ia incentivar a imigração para desenvolver a identidade europeia característica da nossa população. Em 1945. E a gente diz que não tem discriminação racial e que não tem legislação racial. Outro ponto. A partir de 1994, a Associação Brasileira de Antropologia estabelece, depois de discutir muito, com a definição do que seria o quilombo contemporâneo. E ele diz bem assim, o termo não se refere mais a resíduos ou resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se tratam de grupos isolados ou de uma população estritamente homogênea. Nem sempre foram constituídos a partir de movimentos insurrei-seganais ou rebelados. Mas, sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram práticas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos num determinado lugar. Esse documento da ABBA é de 1994. Aí, quando o professor Marés diz que nós estamos discutindo 25 anos depois uma situação que a própria Associação de Antropologia afirmou questão em 1994, dá uma ideia da resistência que a gente tem dentro da comunidade jurídica para reconhecer essas outras realidades. Ao mesmo tempo, eu destaco bem isso, que essa questão dos quilombolas, a gente tem que tirar essa ideia dos remanescentes. Por quê? Porque eles não são um vestígio ou representantes do passado. Eles são parte dessa estrutura agrária que existe hoje. Eles são tão modernos, tão presentes nessa estrutura agrária quanto os agricultores que trabalham com transgênicos ou quem está pesquisando célula-tronco. Então, eles são contemporâneos, são nossos coetâneos. Então, a gente tem que parar associar com aquela ideia de tempo linear, e aqui eu uso Boa Ventura de novo, a ecologia dos saberes, da questão da monocultura do tempo linear, imaginar que eles estão em outro tempo. Não, eles não estão em outro tempo, eles estão nesse tempo presente e eles são representativos dessa história toda. Inclusive, até relembro sempre isso, que é justamente onde está, e isso estão os dados explícitos da Comissão Pastoral da Terra, onde a gente tem a maior incidência de trabalho escravo hoje, é justamente na agricultura moderna e mais avançada. então, a gente tem que relacionar essas questões todas de concentração de terra, de racismo muito forte e também de parar de trabalhar com essa questão de tradicional como relacionada a um tempo passado, como se não tivesse cultura, como se não tivesse capacidade cognitiva, como se não tivesse produção de conhecimentos. de qualquer forma, além disso, eu destaquei mais ou menos uns 10 pontos, eu estou no sexto aqui, espero não ultrapassar o meu tempo assim da meia hora, eu normalmente fico dentro do meu tempo. Além disso, essa reverência a um passado colonial também é muito forte. Por quê? Porque vocês imaginem, a gente interpretar isso como se tivesse que se manter desde 1888, seria não só congelar as comunidades no tempo, mas também dizer o seguinte, ter que reconhecer que a gente que a gente mantenha esse sentido absolutamente colonial do quilombo, o que não era obviamente a intenção. Por quê? Esse conceito de quilombo está associado a um processo de criminalização e o artigo 58 é um artigo que estabelece a questão de direitos. Eu não posso fazer uma leitura do artigo 58 como se eu tivesse dentro de um passado de criminalização. Seria a mesma coisa que eu ler eventualmente a questão da capoeira como com a proibição que tinha lá de 1890, da proibição dos negros que estão se rebelando que na realidade eles estão lutando da capoeira. Ou se eu tivesse que reconhecer isso como se eu tivesse essas questões todas congeladas. Então, é por isso que eu digo. A gente tem que, na realidade, eu até cito um trecho do voto do ministro Aires Brito que é para Raposa Serra do Sol mas que vale para esse caso que ele diz bem assim seria a continuidade de uma soma perversa que a lei maior quis apagar do mapa do Brasil. A soma de um passado histórico de perseguição com uma hermenêutica jurídica restritiva. Quer dizer, eu faço o 58 para abrir e leio com quilombo do século XVIII para fechar. Quer dizer, eu mantenho a perseguição no tempo, no espaço e na hermenêutica. Quer dizer, eu faço uma hermenêutica fechada. Mais do que isso, se a gente lembrar que o escravo era uma coisa que podia se tornar uma pessoa obtendo a liberdade mas que ele podia voltar a ser coisa se ele não cumprisse as obrigações do liberto inclusive a reverência ao senhor a gente observa que a questão é muito mais complicada de fazer essa leitura pura e simplesmente. A Keila Krimberg por exemplo salienta que na própria discussão do Código Civil de 1916 ainda se discutia o status dos negros. Bom, em 1916 são 30, 40 anos da abolição da escravatura. Se nessa época ainda estava se discutindo isso significava que no imaginário ainda estava muito premente essa situação. Então, premente para a questão dos negros quanto estava para os indígenas que eram relativamente incapazes esses já estavam fora mas esses pelo menos a igreja católica tinha reconhecido o alma porque para os negros a igreja católica não tinha reconhecido o alma pelo menos por bula papal. O sétimo ponto eu saliento que a gente tem que destacar muito essa questão da diversidade cultural com a sociodiversidade. A gente tem uma dificuldade muito grande de reconhecer ainda hoje a preservação da natureza com a questão de preservação cultural e a gente fazendo um mapa e o Terra de Direito já participou de alguns mapas aí da cartografia também a cartografia do Alfredo Wagner também se a gente verificar os mapas ali já estava comentando com o Fernando antes de vir para cá ele diz aparece uma sina da maldição da abundância a gente vai olhar os mapas e ver 75% da biodiversidade está onde? Terra indígena quilombola de comunidade tradicional onde é que tem petróleo? Comunidade indígena onde é que tem minério? Comunidade indígena quilombola tradicional parece quase uma maldição da abundância por quê? porque na realidade é o que eu digo esses territórios são verdes hoje porque eles foram negros ou vermelhos antes ou tem sido justamente por conta disso então esse processo de expropriação da terra é um processo também racista e essa conservação da terra volta e meia também tem um cunho étnico e cultural que a gente tem que reconhecer e a gente tem que começar a trabalhar muito essa questão das unidades de conservação e reapropriar essas unidades de conservação com a questão da preservação cultural e dessas comunidades a gente ainda continua trabalhando muito com a ideia de preservação ambiental de natureza intocada e isso a gente tem que ir rompendo aos poucos então eu vivo dizendo sempre a preservação da biodiversidade não pode ser desassociada não tem que estar sempre associada com a preservação da sociodiversidade a sociodiversidade às vezes é a condição básica para que a biodiversidade tenha sido conservada ao mesmo tempo e esse é um ponto muito forte tanto naqueles julgados naqueles pontos constitucionais quanto naquela decisão da corte interamericana essa questão da territorialidade é uma questão diferente da questão mercantil da lei de terra de 1850 ela está associada da mesma forma que para os indígenas e para as outras comunidades tradicionais está associada a um espaço de reprodução social cultural religiosa ancestral econômica se vocês analisam os processos envolvendo comunidades quilombolas vocês vão ver que às vezes tem assim a questão da importância do cemitério da preservação da questão dos mortos isso está presente muito na questão do processo do Saramaca também da preservação da identidade cultural e espiritual também isso também está muito forte na questão da convenção 69 que enfatiza lá no artigo 13 a importância especial que para as culturas e valores espirituais dos povos interessados possui essa relação com terra e territórios ou com ambos segundo o caso segundo os casos que eles ocupam ou utilizam de alguma maneira para os aspectos coletivos então essa inter-relação da comunidade das comunidades com a terra essa relação que é também cultural social econômica e espiritual de reprodução então consequentemente aquilo que também fazendo associação que está no 231 com relação dos indígenas eu tenho um pouquinho de resistência às vezes a associar a questão essa com os indígenas porque às vezes a gente acaba criando uma subalternização com relação a questão disso tem sempre esse medo mas no texto aqui que depois eu vou deixar eu procuro salientar uma decisão da corte colombiana duas decisões da corte colombiana que ela trabalha com o conceito de igualdade extensiva o que significa isso? a corte colombiana reconhece tratamento que o princípio que o princípio da igualdade envolve quatro matizes trato idêntico a destinatários que se encontram em situações idênticas trato diferenciado a destinatários cujas situações não tem nenhum elemento em comum trato paritário a destinatários que apresentam similitudes e diferenças tratamento diferenciado a destinatários que se encontram em posição em parte similar em parte diverso mas em cujo caso as diferenças sejam mais relevantes que as similitudes para esses casos o que a corte colombiana tem feito? ela tem entendido que a lei não é inconstitucional pelo que ela declara mas sim pelo que ela omite e consequentemente ela tem estabelecido em alguns casos fundamentalmente para a questão de afrodescendentes e de ciganos que se aplica aquele patamar daquela situação mais privilegiada no caso por exemplo indígenas para aquelas comunidades que estão menos desfavorecidas recentemente a comunidade cigana lá na Colômbia entrou com um processo a lei colombiana e estabeleceu a lei de habitação digna para indígenas diferenciada para indígenas e afrodescendentes a comunidade cigana usando essa jurisprudência da Coríntia colombiana está pedindo uma atenção diferenciada para as populações ciganas para habitação digna utilizando a própria jurisprudência é como eu cito também no texto é como se a gente tiver ação ao invés de ficar trabalhando com aquela velha ideia do princípio da proporcionalidade de adequação necessidade de proporcionalidade em sentido estrito a gente fazia um princípio da proporcionalidade extensivo inverso porque para essas comunidades eu tenho que trabalhar o processo de discriminação que foi engendrado e com isso até eu cito o voto do Ayrus Brito porque no voto do ministro Ayrus Brito para Raposa Serra do Sol ele faz uma referência ao princípio de proporcionalidade extensivo eu acho que a gente tem que explorar um pouquinho mais esse conceito junto com a jurisprudência da corte colombiana para a gente ter algumas questões para as comunidades tradicionais e também para a questão das comunidades quilombolas no geral um processo que está muito forte sempre de discussão e eu estou mais ou menos me aproximando do final que eu também quero respeitar o tempo senão eu monopolizo essa palavra e eu acho que depois nos debates a gente consegue ter mais discussões com relação a isso é a questão da autodefinição a autodefinição está prevista lá no artigo 1º ponto 2 da convenção 69 e eu sempre saliento a autodefinição tem um caráter absolutamente etnocêntrico porque as definições volta e meia são heterodefinições os outros definem que aquele lá é gay que é mulher que é heterossexual por exclusão então quando eu tenho o processo do artigo 1º da convenção eu tenho o processo inverso eu tenho justamente um processo que desconstitui descoloniza essa atribuição que é sempre heteronormativa então o que que faz esses processos de autoidentificação tem sido muito fortes na discussão quilombola nenhuma comunidade se autodefine como quilombola ou como indígena ou como ribeirinho ou como pantaneiro porque quer porque tem determinadas situações e interações com 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 a sociedade envolvente na realidade essa autodefinição sempre traduz formas locais de organização e de pertença em relação a aquelas formulações generalizantes que a gente tem dos direitos e das políticas aquela mania da gente querer botar tudo dentro das caixinhas e organizar e querer estabelecer que as pessoas só se comportam dentro daquela formação então na realidade esse processo de autoidefinição é também um processo que procura fazer um processo invertido aquilo que na realidade ele procura ele procura demonstrar aquela ausência que foi produzida conscientemente a Lilian Gomes lá da UFMG fez a dissertação a tese dela de doutorado e ela mostra que em toda a discussão da terra até quase a década de 80 mesmo nos marxistas não tem referência nenhuma à comunidade tradicional nem a quilombolas quer dizer eu praticamente sumo no mesmo período da reforma agrária e de todas as discussões fortes de terra eu não tenho a presença dos quilombolas nem de comunidades tradicionais eles são camponeses são agricultores são agricultores de baixa renda e por aí vai quer dizer eu invisibilizei durante quase 100 anos toda todo eu produzi ativamente a inexistência dessas comunidades e consequentemente a Lilian Gomes faz justamente isso ela faz ela procura fazer digamos assim uma sociologia das emergências ela procura buscar justamente aquele conhecimento que não foi produzido nesse período um outro ponto mais delicado ali é a questão da desapropriação mas eu acho que é daí a gente comenta e na hora da discussão e eu já me encaminho para o final eu acho que o público vai trabalhar essa questão da desapropriação também que o judiciário vive isso de forma mais premente acho que eu posso encerrar por aqui não eu acho que encerro por aqui e depois a gente retorna a questão da desapropriação é uma questão um pouquinho mais complicada eu acho que também a gente pode tocar na discussão se cabe desapropriação se não cabe desapropriação qual é a modalidade mais apropriada e essas discussões jurídicas eu acho que nas perguntas a gente discute melhor eu estou mais ou menos esgotado o meu tempo dos 25 minutos para dar certinho a minha intervenção foi mais ou menos isso né a minha intervenção foi mais ou menos a minha intervenção Obrigada.